E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Obrigado a todos pelos 518 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos. Então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Teve uma confusão no inferno em me enviar aqui, o poeta morto. Sabe por que eu tenho fã em conteúdo? Porque eu sou bem melhor do que os otários da nação de desconforto. Brabo demais, mano. Brabo demais. MC com pensamento um pequeno me estressa. Pois? Fico inspirado. Bravo. Brabo demais, mano. Bravo, brabo. Fatate. Brabo demais, mano. Dudu inspirado é a maçã no geral, mano. Batalhas, batalhas. Guardado é a maçã no geral, mano. Tá bom. E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver. Santa! Gol, 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 gol. Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei disso, é dar guerra pra mim é indiferente Então seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente Essa coroa da mente é Sinto uma armadilha Por isso eu faço isso Por mim, pela família Que a coroa tá ali Ela veio pra me ver vencer É por isso eu não posso valer Eu não perco pra você E não, e agora eu te acompanho Não manda decorada de perder na brinda mãe E não, e essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mãe O HD mudou de rota Eu não quero em sério, não pode crer São mais rápido que tipo, tudo tem SSD Então, se me importa, eu não é SD Eu sou Michael Donaldson, o K-Fox Mais rápido que você Guru, mas não com amor Em cima do vídeo, eu sou maluco No pedaço melhor do que o Louis Smith Ou tipo Jayden E agora eu mudei no fim Tudo fazendo rap É o Icon E do tipo Acon Conno de Minas e Rimas Matando esse cara que não traz a bar-prima Mas você ainda tá no primário Otário Já passei sem muito tempo Fazendo free depois do itinerário Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço Mas tu é menino maluquinho Mas tu sabe que pra mim cê é só um sequela Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Aê, você não é isso Tudo mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você já pode se apresentar Mal satisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora? Cê tá louco, tudo né? Isso tudo, eu sou estudi mais um pouco Aê, a panela na cabeça Tô sempre pitando ideia Mas cê sabe que agora eu canto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo Você é tudo negativo Aê, a gente sabe que novamente eu acelero Você é tudo negativo Meu coração é mais um deserto Vai tudo dar certo Pode falar, meu, ele é errado Mas a positividade no Brasil Onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender Eu não espero Tudo do flow negativo Eu rimando, te congelo Mas cê sabe que você foi lá que tá na ativa Felicidade ou tristeza É tudo uma perspectiva Aê, você não é isso Pode falar, pode falar Vou ter esperança Só que nunca vai achar Tudo perspectiva E ter um barro é de um cuzão Mas não tem ponto de vista Em uma terra onde ninguém passa visão Aê, você e a mídia Toma no chute, tá tudo sério Mas sabe, parceiro, nesse beat Que eu tô bem Você quer passar visão Com a lupa do cante, cobrei Aê, você é tudo certo Calma, calma, calma Falante da herança Mano, cê não pegou essa parada É herdeiro maldito Dona de tudo Tô nem ninguém herdeiro de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Dá excesso que é de seso Estilo, acarboleias, rimas Acabando, triscitando, apitando O outro que deseja tá trabalhando Você não tá pensando É o que eu tô te pensando Falar de nacional Vou ter que ficar usando a esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Você já gagueja aqui dentro Eu não sei Sabe que eu sempre vou tô voltando Pra esse beat arrombado Ei, você tá achando que eu vou ser diferente Quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca Sabe que eu sempre Sim, você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando Dentro do espelho Não que eu seja seu inimigo Nem seu amigo Então pode parar Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Sabe que eu sempre Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Oh, 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 oh Oh, 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 oh Separar o joio Do trigo Sabe que agora eu vou topar esse de roda Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz o vagão O CHB esquecendo o pão que eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Para esse aniversário que você está comemorando Esse do Pro Seis Na verdade fala de nacional de todo o próximo ano Uma, duas, três Dois, 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 um pau As derrotas seca a gente tá somando Uma, duas, seis Com vários números Porque agora de novo eu ganhando É a questão de eu exaltar É a questão de você ser a menor Mas enquanto eu vou ser com o chique Vivendo com o inimigo, mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo, não sou seu amigo Já você vai ptk aqui pra vocês, eu não sou nada A parada, é que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar mandando essa equiprada Nós é mais pra cima, tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga, ei Não tem voz nessa casa Não tem mares, sem prédio É um tédio Porque eu tudo tava cansado dessa porra Eu que movimento, eu corri e compro o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder, você é um boneco Soja, você não entende? É diferente, eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soja, que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz, eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme, teve quatro vezes Você é que assistiu todo, eu fui infinito e avante Ai, 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 ai Então pera que eu vou te lembrar Quando os monstros abissais voltam pra cima O Nemo vai pra Anemonar Para de chorar, rapá Pior que você quer falar de Navi Então é melhor não se afogar Sem mar de hype Toma uma dose de Oxi Seu mar de hype tá tipo o Rio Doce E os MCs do seu lado estão te perguntando Peixe morre pela boca e vacilou pelo nariz Sininho tocou o sino, Dudu fugiu por um tris Mas sabe que eu vou te lembrar De onde eu venho é foda Só quando o sino tocar Então pode tocar o sino, mano Só que se acusar o sino da imortalidade Eu virei o saltidão Isso que cê não pega Isso que é conteúdo E é por isso que o rap eu uso de escudo Falou do Rio Doce Aqui fica bacana Gosta do Rio Doce Vive na Rua da Lama É complicado Calma aí, tio E eu posso puxar sua foto bebaça com os amigos E na batalha, mano Eu vou ter que te explicar A nossa diferença, mano Que essa aqui é batida Não é coquita, é um holotop De fogo, seu esquadrão suicida Eu sou clichê Olha a minha avança no meu kit Eu uso raique de brinde Eu bebo com o beat Eu sou... Minha mãe me deu o aparelho Eu virei todo o malalão Eu aqui, isso aqui tem que ver em kit Você só deve escola e no fundo Preocupar com o beat É meio complicado, mano Essa aqui é a plateia Então vire com o seu beat Que eu preocupo com a miséia É mais do que depressão Tipo depressão Sabe que depois da batalha Sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é replay Nada derrota Vai bater replay Tem que acontecer primeiro É barco incapaz Desmente no estrito Mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer Tá bom, antes de ser favorito Só mentira, eu fui favoritado Reclite, não segui Não segui disso E é por isso que agora Não vai tomar dores Você não serve pra ser MC Vira blogueiras Chora no sua derrota Lá para os meus seguidores Então, volta para o foco Volta para o foco Que o foco não sonhou Então, volta pra câmera Meu foco é no hip-hop Mas além do foco da câmera Então é melhor você voltar MC que não marca mais Então faz, mas você pode voltar nos pés Nunca foi camisa 10 Mas nem o camisa 10 Do seu time vai chegar nos meus pés Sabe que agora o repertório Eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pincadeiro O meu zagueiro derruba seu time inteiro E sabe que eu vou derrubar seu corpo Sendo que mais seja irmão É pacto de sangue Aqui a cada um possui irmão E ser pacto de grande Tira o pato do lado igual Bloods e Grips O mundo todo dominando, mano Fando seus beats Vou acabar de ser valente Seus kits Mas você não é um crédito Te bota no crento com o beat Então, só volta pra esse beat O beat sabe Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a chute de vencer Igualzinho a beat no beat com o emicida Ooooooooh Sabe que agora eu faço beat e mando não é projeira Faz a linha emicida Você lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama A rezadeira Ooooooooh Agora clama Sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na coma Eu dominei essa desgrama Depois da derrota Você não chora, amigão Levante e anda Então, rapaz Esse aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos 1 aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs que você mais gosta Aqui do canal E meu slogan HD Tamo junto É nóis Falou E meu slogan HD